Copa do Mundo no Catar 2022, é aqui na TV Batatais. Boitins diários, tudo o que você precisa saber para acompanhar de perto o Campeonato Mundial de Futebol. Tabelas com os dias e horários dos jogos, análises dos confrontos em cada grupo, jogadores que vão se destacar, curiosidades de todas as Copas. Copa do Mundo no Catar 2022, é aqui na TV Batatais. Apresentação de Juninho Fonseca, o craque da Seleção dos Sonhos de 1982. Copa do Mundo no Catar 2022, é aqui na TV Batatais. Juninho Fonseca, TV Batatais e você? Boletim em todas as Copas do Mundo. 17º Mundial, 2002. Coreia e Japão. Japão e Coreia. Pela primeira vez a Copa do Mundo foi jogada em dois países. Dois anfitriões. Japão e Coreia do Sul. Rapaz, primeira vez que saiu do eixo Américas-Europa, né? Muito legal. O sorteio foi realizado em Busan, na Coreia do Sul, no dia 1º de dezembro de 2001. Um total de 199 seleções participaram das eliminatórias para esta Copa. As eliminatórias europeias, 50 países inscritos, 14 vagas e um espaço para repescagem intercontinental. Rapaz, a poderosa Alemanha passou pela Ucrânia nessa repescagem. O mesmo regulamento da Copa anterior, 32 jogos, 8 grupos, 4 países em cada grupo, 3 jogos e vai, daí pra frente, eliminatórios, mata-mata. América do Sul, Brasil, Argentina, Equador e Paraguai. Uruguai passou por repescagem também, venceu a Halse e estava no contexto. Foi a primeira vez que a seleção disputou as eliminatórias desse novo modelo, né? Todo mundo contra todo mundo, 10 países. A seleção ficou em terceiro lugar. 9 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Olha o Brasil. O Brasil, nesse Mundial, foi impactante, meu amigo. 7 jogos, 7 vitórias. Na fase de grupos, 3 jogos. Olha lá. Turquia, na estreia, 2x1. Que virada. Ganhamos da China, 4x0. Depois, Costa Rica, 5x2. Nas oitavas, o jogo foi difícil contra a Bélgica. Mas a vitória por 2x0 classificou a seleção para as quartas. Nas quartas de final, uma vitória impactante contra a poderosa Inglaterra, 2x1. Lembra do gol do Ronaldinho, de falta, e do Rivaldo? Brasil, na semifinal. Na semifinal, o Brasil voltou a enfrentar a Turquia. Aquela do primeiro jogo. Daquele gol de pênalti, que ficaram na dúvida, tal. Do Luizão, que o rival do Bate, aquela coisa legal. 1x0 para o Brasil. O Ronaldinho, o fenômeno, marcou. De bico, lá do cantinho. Brasil na final, novamente. Na outra semifinal, a Alemanha venceu o Coreia do Sul, num apertado 1x0. Alemanha na final. No dia 30 de junho, no estádio internacional de Yokohama, em Tóquio, no Japão, a seleção ganhou da Alemanha 2x0. Dois gols de Ronaldo, o fenômeno. O italiano Pierre-Louis de Colina, lembra aquele cara caça? Foi o árbitro. Penta campeão, e de novo, em outro continente. O gaúcho, Carlos Eugênio Simão, foi o brasileiro que atuou lá. Teve também auxiliares. Paulo de Oliveira Gomes, foi auxiliar. O técnico, Luiz Felipe Scolari, utilizou 21 dos 23 convocados. Que maravilha, hein? Somente Dida e Rogério Senna, os goleiros, não entraram. Outras seleções também ficaram invictas, mas o Brasil, marcou presença. Um dado interessante, o técnico Bora Miliktovich, o Chevio, atuou em mais um país, hein? Costa Rica, Estados Unidos e China. Perdeu de novo para o Brasil. A Coreia do Sul se tornou o primeiro país asiático a ficar entre os quatro primeiros colocados. Júlio Fonseca, TV Batatais. Boletim Copa do Mundo. Tchau. Galera, olha só. Aqui quem fala é o Juninho Fonseca. E eu tenho um convite especial para fazer para você. No mês de outubro, durante todos os dias, nós faremos boletins especiais contando tudo que a seleção brasileira fez em todas 21 edições dos mundiais. Tudo isso pela TV Batatais e através do Canadá Materiais para Construção. Você está vendo aqui. Venha conferir. Grande abraço. Tchau. Tchau.